Dia de mostrar pra vocês mais uma casa nova que tá cheia de charme, gente. Pequeno spoiler aqui do que tá por vir. Hoje a gente vai conhecer o apartamento 23, vamos lá? Olha só esse hall de entrada, gente, que tudo que tá, eu amo. A gente fez esse hall com essa pegada mais móveis soltos, tá vendo? Então a gente desenhou esse aparador com portinha ripada pra guardar os sapatos, com essas gavetas, com esse puxadorzinho super fofo também. Aqui a gente colocou uma prateleira suspensa também pra colocar decoração. Nessa área a gente tem todo esse volume rosa que demarca a porta de entrada e olha que lindo. A gente trouxe esse espelho em preto e o preto do espelho, ele conversa aqui com o preto da serralheria, dos puxadores. Ficou muito bacana. E aí logo que a gente entra aqui, né, a gente já chega pela sala. O hall ficou, gente, super espaçoso. Não sei se vocês conseguem ter dimensão assim, mas ficou muito espaçoso. E essa cor que a gente usou nele deu todo o charme da casa, olha. Olha só, vim mais pra trás pra vocês verem que legal. Então aqui tem toda a área da sala, com aquele hall de entrada marcado de rosa. E o rosa se repete, ó, ali no teto do corredor de acesso aos quartos, depois pra formar o nosso corredor NS, né? Quero começar mostrando aqui pra vocês um pouquinho do lavabo. A gente usou uma proposta bem atemporal, mais neutra, mais minimalista aqui nessa área do lavabo. O mesmo piso aqui do restante da casa entra pra essa área do lavabo. Nós fizemos esse rodameio na parede pra dar um charme, pra simplesmente contornar mesmo o banheiro, fazer esse charme, essa parte decorativa. A gente tem uma pintura mais clara na parte de cima e uma pintura mais escura na parte de baixo, vocês conseguem ver. Mas mantendo esse conceito mais minimalista, a bancada, ela é toda branquinha, com essa torneira que eu amo da Deca, que abre aqui nessa bica, né? Eu acho super charmosa. Na parte de baixo do gaveteiro, a gente deixou aqui dois nichos mais decorativos. E aqui a gente fez portinhas com o mesmo puxador, que vocês viram ali na parte do hall de entrada. A gente trabalhou aqui esse espelho orgânico também, que tá super em alta. E esses pendentes que são da Lumine, chama Vela, que eu acho simplesmente maravilhoso. Olha como ficou lindo, gente! Ficou muito fofo, né? Aproveita, me segue lá no Instagram, arroba nataliasala.arc, que eu posto muito rios, legal. Posto muitas fotos dos projetos por lá também. Assim, vocês acompanham a gente em todos os lugares, pra ver todos os nossos conteúdos, tá? Agora eu vou começar mostrando um pouquinho da sala aqui pra vocês. Nesse espaço, a gente tem a porta da cozinha camuflada, essa estante incrível, que eles vão colocar vários livros e decoração. Eles têm muitos livros, eu não vejo a hora de produzir essa casa e poder mostrar pra vocês tudo decorado, porque é muito legal quando os clientes têm bastante livro, coisa pessoal. Aqui ainda vai chegar duas poltronas. O tapetinho aqui, ele tá dobrado, só pra gente não ficar pisando em cima do tapete novo deles, enquanto a gente zanza por aqui, né? Então eu deixei ele dobradinho. Olha que lindo esse móvel que a gente desenhou, sob medida pra colocar atrás do sofá, gente. Olha a conexão visual entre essas duas peças, né? Super exclusivas, afinal foi a gente que desenhou pra essa casa, então ninguém tem igual. Pegando exatamente aqui o tamanho do sofá, ficou muito bacana, ficou muito bonito. E aqui, olha só, a gente tem todo o móvel da TV nesse mesmo estilo também. Com a serralheria nas laterais, os nichos, as prateleiras, aqui embaixo o ripadinho. Essa TV, ele trouxe hoje, a gente ainda vai prender na parede. A gente fez a entrega de obra hoje, spoiler do Corredor NS, mas a gente, eles só vão se mudar daqui duas semanas, quando eles vão estar de férias, né? Então a gente, essa semaninha aqui, vai aproveitar pra pendurar essas coisas que ficaram faltando pra eles. Olha que linda a iluminação com esse perfil de LED, os spots, o sofá aqui em tom de verde, o tapete, vocês viram que a gente usou o mesmo modelo, e esse tapete tem uma textura super bonita. A gente usou o mesmo modelo aqui e no quarto, pra manter também essa base mais sobra, essa unidade visual pela casa. Quando a gente vem pra cá, a gente tem toda a área da varanda. A gente não quis integrar mesmo, tá? A varanda com a sala, a gente quis que ele ficasse aqui, que a varanda ficasse como uma área mesmo, com carinha de área mais externa. E olha isso, vocês não estão preparados pra essa varanda, gente. Olha que coisa linda. Aqui a gente ainda vai colocar uma luminária de piso com uma poltrona, que eles querem pra um cantinho de leitura. A gente trabalhou esse ladrilho hidráulico da Ladrilar, nesse tom, que é um sobretom praticamente, né? Ali da entrada. Olha isso, gente! Que coisa fantástica! Ficou lindo, né? E ele ficou funcionando como um mural mesmo decorativo. Eu amo esse resultado, acho lindo. Aí aqui nós também desenhamos um móvel pra essa adega, então tem a adega no cantinho, dois nichos aqui embaixo, uma gaveta bem bacana aqui nesse espaço, outro nicho pra colocar a TV embutida, prateleira ali em cima. Aqui a gente deixou toda uma área com esses vasos, que eles vão comprar planta natural também pra colocar. Gente, para o mundo que eu quero descer. Olha essa mesa! Fala sério, Brasil! Coisa mais linda, né? Essa mesa é maravilhosa. A gente colocou aqui também, olha, com as quinas todas arredondadas, né? Aí evitando ali aonde dava, pra deixar as quinas muito pontiagudas. A gente também colocou essa cadeira, que é linda, e ela é super confortável, bem gostosa. Olha que bonito que ficou ali a parte do fundo. Infelizmente a luz tá um pouquinho ruim, gente, porque o dia tá caindo, ó. O sol tá se pondo, tá vendo? O sol já tá bem ali, ele bate bem aqui. Inclusive, a gente deu uma indicação pra ele, que acho que ele vai topar, de colocar um insufilme aqui nessa varanda. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, me escreve aqui nos comentários, que depois eu explico pra vocês melhor, tá? Aqui a gente tem então essa ilha, a gente fez um cimento queimado aqui no fundo, e um cimento queimado ali em toda a parede da churrasqueira também. E aí, ali no cantinho, a gente replicou aquele revestimento que eu mostrei pra vocês. E aqui, gente, nós fizemos essa bancada maior, né? Só que a gente quis dar um charme nessa lateral, pra não ficar aquela coisa preta muito pesada. Então, olha que bonito esse detalhe. A gente fez essa lateral angulada. Eu tô amando fazer isso. Tem vários projetos que a gente tá criando esse tipo de solução. E aí aparece um pedaço da marcenaria, né? E fica com um design super bonito. Agora, percebam que nada é por acaso. Olha o desenho daquele ladrilho, né? Que ele tem algumas linhas que também são mais anguladas, e a gente vai replicando isso por outras áreas da casa. Aqui, nós temos uma bateria de gaveteiros, já com as divisórias internas também que ficaram lindas. Aqui, a gente tem esse acessório, que é aquele acessório pra colocar pano de prato e ficar tudo organizado e escondidinho. Mais portas de marcenaria aqui. Nesse espaço ficou o frigobar pretinho da Brastemp. A gente fez o mesmo detalhe inclinado aqui, né? Mesmo que não dê pra ver tanto, mas a gente manteve esse conceito. E olha que coisa linda, gente! Essa varanda! Detalhe, nesse projeto aqui, a gente especificou esse cooktop da Cris Air, que é uma marca super bacana de eletro. E essa churrasqueira aqui da Eletromec, que ela é uma churrasqueira de pedras vulcânicas, é a mesma que eu tenho em casa, já falei dela pra vocês, né? Ela é muito bacana, ela é elétrica, só que as pedras esquentam, né? E a gordura da carne, ela cai na pedra. Então o sabor, gente, é de um churrasco total. Aqui ele tem as duas situações. Ele tem o churrasco também, inclusive com todo esse kit aqui que é maravilhoso, com inox por dentro pra facilitar a limpeza. Tão vendo? A gente caprichou nos detalhes aqui desse apê. Mas sabe pra que isso aqui é legal, gente? Pra quando o casal quer fazer uma carninha só pra ele, sabe? Porque é mais rápido, não precisa usar carvão, hambúrguer, eu faço muito nisso aqui também, é muito legal. Só que precisa de uma super coifa e precisa estar isolado realmente do restante da casa, porque isso aqui sobe uma fumaça igual de churrasqueira, tá? Por isso que a gente fez essa coifa grandona sob medida, né? Que pega os dois elétrons. E por isso também que a gente preferiu manter o isolamento aqui do restante da casa. Vindo pra cá, a gente tem essa área de bancada. Aqui a gente manteve a bancada, na verdade, entregue pela construtora, que era essa pretinha aqui, era super fofa, bonitinha. Na parte de baixo a gente entrou com a marcenaria nesse tom de madeira, também já entregaram tudo com as divisórias. Aqui a gente também tem uma lixeira, olha, pra ficar tudo escondidinho aqui no seu devido lugar. Entramos aqui com o painel de ladrilho da Ladrilar também. E aqui em cima a gente tem a cristaleira, com essa porta de vidro, que vocês vão ver que ali na cozinha também tem um detalhe que é assim, que fica super bonito. E compõe super bem com o contexto. Gente, tô muito feliz de mostrar esse projeto pra vocês. Foi um projeto que a gente se identificou muito, tem muito a ver com o estilo do escritório, tem muito a carinha dos nossos clientes. Então sabe quando fica aquele mix perfeito de equilibrar as duas coisas, né? E eles amaram todas as nossas sugestões, foram clientes ótimos, confiaram muito no nosso trabalho também. Por isso que a obra foi um sucesso muito legal. Agora, antes de ir pros quartos, eu vou mostrar aqui pra vocês a área da cozinha. Olha só, gente. Cozinha dos sonhos. A P dos sonhos, né? Quem tá gostando já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram também, que é arroba nataliasala.arq. Olha que bacana que ficou essa cozinha. Logo que a gente entra aqui, tem essa geladeirona dos sonhos, olha. Armário de teto. Pra cá, tem toda essa área de bancada, que está imensa, cheia de funcionalidade. Olha que lindo, gente. A gente usou aqui o granito tradicional preto, mas a gente fez uma composição, né? Super sofisticada com esse material, e a gente arrasou nos acessórios. Essa cuba aqui, que tem essa grelinha, a tábua que você pode tirar, a torneira Deca Twin com filtro, que vocês já conhecem, né? Que eu amo. Olha aqui que legal, essa calha organizadora nos fundos, né? Com os acessórios. A lixeira embutida aqui do lado, na área seca. Que lindo cooktop aqui também. Aqui a gente colocou o da Brastemp, nesse espaço. Na parte de baixo, toda uma área de marcenaria. Aqui a gente usou esse... esse porcelanato, né? Marmorizado branco com cinza no frontão, pra criar esse link. Olha que linda ali a mesinha de almoço. Pra este lado aqui, a gente ainda tem muito armário. Aqui a gente fez essas fruteiras metálicas, olha, que abrem aqui, ficou super legal. Os nichos na parte de cima. Aqui toda uma área de armários, olha, com aquela cava que a gente ama, em madeira. Tudo com amortecedor. Olha o tamanho, gente, desses armários da cozinha. Cabe muita coisa aqui, tá um sonho isso daqui. E agora, a gente colocou também aqui a torre, né? Com armário em cima, gavetão embaixo. E agora quero mostrar pra vocês esse cantinho aqui, que ele é meu xodó. Olha que gracinha. A gente criou esse canto, né? Alemão, aqui em L, com essa mesinha redondinha de madeira. Ainda vai vir uma cadeira pequenininha aqui, e aqui, que é pra eles usarem no dia a dia deles, com o filho, sabe? Eu acho bem gostoso ter uma mesinha menor pro dia a dia. Tem uma prateleira ali em cima. A gente usou uma iluminação em LED pra reforçar a iluminação desse espaço. E a gente colocou esse espelho pra ampliar e não dar essa sensação de uma área tão pequena. Olha que lindo o encosto que a gente fez. Ele é um encosto em couro caramelo, mas olha o detalhe. A gente fez ele bem fininho, da espessura de um dedo mesmo, tá vendo? pra não ocupar tanto espaço. E aqui a gente brincou com os tecidos. Eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que personalizo o projeto, sabe? Aqui é um tecido mais gostosinho de sentar, mais fofinho, com essa mescla, né? De tons de cinza. E ele ficou muito bacana. Aqui o banco é baú, e a gente usou aqui um pistão que eu tô simplesmente apaixonada por ele também. Ó, com amortecedor pra ninguém machucar as mãos. A gente fez também aqui esse detalhe na parte de baixo da mesa pra dar pra dar aquela entortadinha no pé, sabe? E ficar mais confortável também. Esse espaço ficou um charme. Vindo pra cá, a gente tem esse cantinho do café. Então lá em cima tem uma cristaleira que é igual, eu mostrei pra vocês ali na churrasqueira. Tem um nicho grandão aqui onde eles podem deixar várias coisas mais à mão. Aqui um nicho mais baixo, também iluminado com LED, com várias tomadas já embutidas pra eles deixarem cafeteira, torradeira ligada. Aqui embaixo, muito armário. Detalhe pra aquele puxador fofo que a gente usou em toda a marcenaria aqui dessa cozinha. Não, gente, sério, eu vou voltar aqui pra vocês verem de novo porque tá demais. Tá muito funcional, grande, espaçosa, cheia de armário, sabe? E tá muito charmosa também. Ai, eu amei. Tô toda orgulhosa. E aí, vindo pra cá, olha, a entrada de serviços, né? Então, aqui, a gente tem um mini banheirinho de serviços que a gente fez um armário ali e manteve as coisas que a construtora entregou. Colocamos um espelhinho. Pra cá, a gente tinha esse buraquinho aqui que a gente transformou numa área com prateleira. Então, eles podem guardar desde alimento como se fosse uma dispensa, como produto de limpeza, o que fizer mais sentido pra rotina deles, né? E aqui ainda tem uma área de lavanderia simplesmente imensa. Olha isso, gente. O tanto de armário, a bancada gigantesca. E aí, a gente usou o mesmo conceito ali da cozinha, né? De ter essa bancada preta com o revestimento marmorizado em tom de cinza. Aqui ficou uma prateleira de madeira. A gente optou por não esconder o aquecedor porque era uma área que ficaria isolada do restante da casa, né? Tem varal aqui em cima também. Tem muito espaço. Se os clientes quiserem colocar mais armário aqui depois, ainda dá. Tem muito espaço aqui. Também dá pra pôr se quiser. Mas a gente foi priorizando essa questão realmente da circulação, de um espaço mais confortável também. Agora, eu vou voltar aqui com vocês pra levar vocês lá na área dos quartos. Agora, vou levar vocês pra entrar aqui na área dos quartos, que é óbvio que tem corredor NS, né, gente? Olha que graça. A gente fez um corredor NS bem discreto pra ficar mais no mood do apartamento, mas a gente não deixou de dar o nosso toque aqui. Começando por esse piso maravilhoso, com essa paginação que é super delicada, eu amo. As paredes ficaram clarinhas e a gente fez essa pintura nesse tom de rosa pegando o teto e esse roda-teto acima das portas. Ficou bem legal. Aqui, gente, vocês quase não estão vendo, né? Mas olha o que a gente tem pra cá. A gente tem três portas de armário que é a rouparia da casa e a gente laqueou essas portas na mesma cor da parede e ficou um armário gigantesco aqui. Inclusive, essa marcenaria aqui que indicou pra gente foram os próprios clientes e a gente adorou, pretendemos levá-los para outras obras. Vai ficar de herança. Vindo pra cá, a gente tem todo esse espaço aqui que é um home office. O cliente acabou de sair daqui tão feliz, elogiou tudo, falou que esse espaço vai ser super importante. no dia a dia deles, falou quanto eles estão felizes com a obra. Muito gostoso, né? Ouvir, assim, esses elogios. Aqui, a gente usou essa iluminação também que é perfil de LED com spot, parecido com o que eu tenho na minha casa que eu gosto bastante. Pra cá, a gente fez esse armário nesse canto aqui do lado esquerdo com bastante nicho pra eles colocarem os livros, as coisas de trabalho que eles têm. E vocês estão vendo, olha, que o nicho é menos profundo do que o armário todo? Exatamente porque a gente dividiu esse armário entre uma parte abrindo pro corredor, que é aquela que eu mostrei pra vocês, e uma parte abrindo pra cá. Deixamos aqui três cabideirinhos na lateral. Aqui a gente tem um monte de porta com prateleira na parte de cima também. A gente colocou as tomadinhas, olha, de embutir na marcenaria, as cadeiras aqui embaixo, os gaveteiros aqui no meio também pra colocar as coisinhas. Pra cá, área técnica pra não aparecer os fios e aqui também a gente tem toda essa área, olha, vou mostrar pra vocês aqui, calma aí. Olha que graça, a gente tem toda essa área que é uma calha com as tomadas embutidas pro fiozinho passar por aqui e a gente não ficar vendo, né, aquele carregador grandão, aquelas outras coisas. Eles já trouxeram os computadores pra cá, não vejo a hora de ver tudo montadinho. Eles trouxeram também esse quadro que a gente vai pendurar aqui nesse espaço, a gente colocou aqui esse sofá cama. Olha que legal esse modelo, é bem fininho o braço, então fica com mais área útil ali de dormir mesmo, né, pra caber mais gente. Muito gostoso. aqui, gente, esse escritório é uma suíte, eu acho isso ótimo porque pra quem trabalha muito em casa, como é o caso deles, né, fica super bacana de ter um banheirinho assim bem pertinho pra não precisar sair em outro ambiente da casa. A gente revestiu parede e piso com o mesmo revestimento, que vocês sabem que eu adoro esse conceito, né, eu gosto muito, olha que lindo, ele é super atemporal, bem sofisticado também. A gente fez aqui essa porta, que são três folhas de correr pra dar um vão de abertura maior aqui nesse espaço, colocamos um nicho ali dentro também, tem toalheiro elétrico aqui nesse cantinho com o fio embutido, gente, muito legal. E aqui ainda tá faltando, né, um espelho, ali tem duas arandelas, aqui toda a área da marcenaria, com portinha nessa parte, gaveteiro aqui embaixo, olha, ficou bem bacana esse banheiro e vocês vão ver que a gente usou muito desse conceito aqui, né, nos outros espaços também. Voltando aqui pra área do corredor, a gente vai conhecer agora a suíte do Dudu, gente, é tão gostoso, né, acompanhar as fases dos clientes, quando eles chegaram no escritório, vou contar aqui um pouquinho dessa história pra vocês, ó, tô eu aqui, quando eles chegaram no escritório, a nossa cliente ainda tava grávida, vocês têm ideia? E agora, que eles vão se mudar pra cá, o Dudu já tá com dez meses, hoje a gente viu fotinhos dele, é a coisa mais linda e a gente não vê a hora, ó, de ter fotinho dele aqui nesse quarto maravilhoso. A gente fez tudo em tons de verde com essa mesinha no terracota e esse adesivo de montanha, que tem muito a ver com a vida deles, né, porque o nosso cliente, o pai do Dudu, ele mora, né, morava numa região de montanhas no Rio de Janeiro, então é uma coisa que ele gosta muito, então tem tudo a ver aqui com eles, essa temática do quartinho. Olha como ficou lindo, gente, ficou muito legal, esse painel de adesivo de montanha. Pra cá, a gente também tem essa pintura em tom de verde, aqui a gente já colocou a prateleira com o cabideiro, os móveis vão vir da casa deles atual, né, porque eles ainda estão usando lá e aqui, olha, a gente tem toda a parte do guarda-roupa, então aqui ficaram os quatro gavetões, o cabideiro e o maleiro lá em cima e deste outro lado, olha que linda a fórmica verdinha que a gente usou, eu adoro. E desse outro lado, a gente deixou as gavetas deslizantes pra sapateira, cabideiro e maleiro, muito pensando, né, em ser um quarto que ele consiga usar pro resto aí da infância dele, pelo menos, né, até ficar maiorzinho. Esse adesivo, por exemplo, não é aquele adesivo muito bebezinho, né, então consegue acompanhar a criança por mais tempo e olha o detalhe, gente, ó, a gente continuou o painel aqui, tá vendo? Olha que graça que ficou pela aqui atrás da porta, quando a porta tá fechada, continua ali o desenho desse painel de montanhas. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do banheiro, acender a luz pra vocês verem, gente, tá tão cheiroso, o Márcio da MB e toda a equipe deles que arrasaram aqui na nossa faxina pós-obra, acabaram de sair e tá tudo muito cheirosinho. Olha só, vocês viram que eu falei pra vocês, que a gente usou esse mesmo conceito em todos os banheiros, vocês sabem que isso é o que eu mais gosto de usar, né, sempre que a gente pode dar a nossa recomendação do que a gente prefere, do que a gente acha mais sofisticado, a gente gosta de usar o mesmo revestimento em todos os banheiros, então eles têm essa mesma configuração, só aqui, né, a parte de cima que muda, porque aqui como é um banheiro de quarto, fazia sentido a gente ter mais área de armazenagem, né, aqui o banheiro, a parte interna do armário é toda de madeira também, ficou super bonito, ali a gente deixou alguns nichos pra ficar mais decorativo também e o restante tem a mesma configuração. Voltando aqui no corredor, olha, eu tava ali no quartinho do Dudu, agora eu vou entrar aqui com vocês no quarto do casal, gente, olha isso, logo aqui na entrada a gente já vê um super closet, ó, e a gente vai andando, andando, aqui tem a porta do banheiro da suíte e aqui tem o quarto, olha que delícia, a gente integrou o quarto com a varanda, conseguindo aqui uma expansão mesmo, né, da área do quarto, então ficou com uma circulação super gostosa aqui do lado da cama, olha a mesinha de cabeceira que a gente fez, gente, coisa mais linda, tudo desenho nosso, a mercenaria, a gente fez esse painel de madeira, isso aqui foi um contratempo, né, que a gente teve na obra, porque aqui tinha um pilar e a gente não ia conseguir deslocar, colocar as caixinhas do jeito que a gente queria, aí a gente sugeriu pra eles esse painel de madeira e a gente achou que ficou incrível assim, sabe, que foi super bonito, porque a gente fez ele numa altura que realmente fosse um pouquinho mais baixa que a cabeceira pra dar esse destaque, a madeira, né, com esse tom de verde, o dourado, olha como ficou lindo, gente, a gente amou essa solução aqui que precisou acontecer meio de última hora, sabe, mas ficou incrível. Essa cabeceira também a gente mandou fazer, olha que lindo o tecido dela, ele é um tom de, como se fosse um veludo, né, verde, muito bonito o modelo, ela é super aconchegante também, a gente tem esse pendente aqui dos dois lados da cama, pra cá temos um tapete incrível também, super bonito, o painel da TV, a gente fez em madeira com esse nicho pra embutir a lateral da TV, ali ficou o ar-condicionado, aqui a gente tem um vazinho que ainda vai vir uma planta que eles estão comprando, aqui a gente tem esse outro lado, e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês bem legal que a gente fez aqui, gente, ó, como a gente tem os cantos da cortina, sempre fica, tá vendo, dá pra ver aqui, né, que tá com uma entradinha de luz e aqui também. O que a gente faz nesses casos? A gente coloca esse velcro, olha, e aí, aqui, o marceneiro ainda vai trazer uma plaquinha de madeira que a gente vai colar aqui pra colar outro velcro, e aí a gente vai fechar aqui, né, e não vai ter nenhuma entrada de luz, assim como nos cantos da cortina, olha só que legal, a gente faz, peraí, difícil mostrar com a mão só, ó, a gente faz um velcro, tá vendo, em cada canto da cortina, porque daí você fecha o blackout com o próprio velcro, ó, e ele para de entrar luz, então você consegue ter o quarto 100% fechadinho, aqui também tem o velcro, como eu falei pra vocês, e aqui a gente também vai grudar o velcro na parede. Nesse espaço aqui é a varanda com a área técnica da máquina de ar-condicionado, e aqui, toda a área do quarto isolada, com as coisinhas ali separadas, ficou lindo, né? Deixa eu voltar aqui que eu não mostrei pra vocês o closet, né? Eu não mostrei o banheiro também, vamos ver o banheiro antes. No banheiro a gente usou a mesma composição, né, do restante dos outros banheiros que eu mostrei pra vocês, mas aqui a gente optou por deixar a área externa do banheiro na pintura pra ficar mais clean, ter uma pegada mais moderna, mas o revestimento, olha, é o mesmo dos outros banheiros em parede e piso, né? E aqui a gente colocou dois chuveiros, então a gente tem dois chuveiros dentro do box, a abertura fica aqui desse lado, de maneira que quando a gente precisa abrir, né, o chuveiro, você pode abrir por aqui sem se molhar, deixar a água esquentar e depois entrar. E olha que legal, como isso é importante, gente, pra gente aproveitar o máximo possível da área da bancada, a gente deixou a bancada bem grandona, né, pra conseguir limpar com mais facilidade essa lateral aqui do box, a gente fez esse sistema de box que as duas portas são de correr, porque daí dá pra acessar toda essa lateral aqui do armário, né, pra fazer a limpeza e o próprio vidro também, não fica difícil de limpar, sabe? Então essa é uma dica bem bacana pra quem tem uma situação uma situação aí parecida, né. E aí vindo pra cá quero mostrar um pouquinho pra vocês os guarda-roupas que eu sei que vocês amam, né. Aqui a gente colocou três cabideirinhos que a gente também fez com a marcenaria. Pra cá a gente tem gaveta, cabideiro e maleiro ali em cima. Nos guarda-roupas aqui do quarto a gente usou esse tonzinho de cinza que é a coisa mais linda também. Aqui no meio a gente tem essa mesma composição. aqui, olha, a gente colocou um batedor, tá vendo? Pra porta não bater no armário, né. Aqui nesse cantinho a gente ficou com sapateira e as prateleiras pra cima também. Tudo com amortecimento, olha, estão vendo? Ficou muito bacana a marcenaria aqui. Tô muito feliz com esse fornecedor novo que os clientes indicaram que eu gostei porque assim, arquiteto sofre, viu gente? Quando indica fornecedor novo a gente até arrepia, né. Mas esse daqui, ó, vai ficar de herança. E olha que bonito isso que a gente fez logo aqui na entrada do quarto pra não ficar tudo com tanto armário. A gente fez como se fosse uma comodazinha com esse puxador lindo aqui também. Olha que graça, gente. Parte de cima. Aqui a gente colocou uma iluminação em LED. E toda essa parte aqui também tem armário que é o mesmo armário que... a mesma divisão de armário, né, desse outro que eu mostrei pra vocês, olha. Que ficou bem bacana. Ficou muito legal, gente. Ficou super bonito, charmoso e funcional. E o detalhezinho do corredor com o tomzinho ali de rosa, eu amo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais uma casa nova, maravilhosa, de uma família super querida que a gente não vê a hora de se mudar pro Dudu crescer por aqui feliz, né. Que ele crie muitas memórias afetivas da casa dele que a gente pensou, cuidou com tanto carinho. Eu e toda a equipe NS porque vocês veem mais o meu rostinho por aqui, mas nós somos em mais de 30 pessoas, então tem muita gente que fez parte aqui desse projeto. Carol, Vini, Bianca, Fê e todas as outras pessoas que de uma forma ou de outra participaram um pouquinho aqui desse projeto pra criar esse cenário de vida maravilhoso. Eu não faço nada sozinha, tudo é em equipe, então fica aqui meus parabéns pra toda a equipe do escritório, ó, que junto comigo fez essa casa linda acontecer. se inscreve no canal que toda quarta-feira tem vídeo novo e eu te espero por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!